Bolsonaro perdoa a dívida de 1 bilhão e 400 milhões dos líderes religiosos? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a dívida que Bolsonaro perdoou dos líderes religiosos. Isso é uma afronta contra a população brasileira. Enquanto você defende, grita, mito, 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 mito 2022, o seu gás aumenta, a gasolina aumenta, o seu imposto aumenta, o seu salário não aumenta. Mas Bolsonaro perdoou uma dívida milionária ou bilionária das instituições religiosas. Então a solução está aí. Vamos virar todos bispos, pastores, vamos começar a abrir igrejas para que? Para que o governo nos dê boa vida. Porque trabalhar parece que não adianta. Ser um cidadão de bem parece que não adianta. O negócio é ser um líder religioso. A coisa está feia. Eu não estou aqui para atacar Bolsonaro, não estou aqui para defender Lula. Muito pelo contrário. Como você já me conhece, você já sabe o que eu falo sempre. Não existe político. Não houve e não haverá político que vai defender o povo. Eles procuram seus próprios interesses. E qual é o interesse nisso? Eles sabem que a liderança evangélica, os líderes religiosos, comandam, dominam a mente da grande massa populacional brasileira. E você é uma delas que fica aí gritando mito, mito, mito. Ou Lula, 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 Lula. E ficam brigando entre si, enquanto eles, na surdina, fazem o que querem. E você, está aí talvez passando fome, passando dificuldade. Para liberar o auxílio emergencial para você, foi um abrigo que talvez você nem recebeu. Mas Bolsonaro, através do aval dele, os líderes religiosos, eles vão ficar sem pagar um bilhão e quatrocentos milhões de reais. E aí, quem é que vai pagar essa conta? Sou eu. É você. Os idiotas da nação brasileira. Infelizmente. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque. Sou ex-pastor do sistema religioso. Estive lá dentro por mais de 20 anos. E 25 anos eu estive como pastor. Se você não é inscrito aqui no canal, ainda se inscreva. Dê o seu like. E também ative as suas notificações. Vai lá no meu Instagram. Arroba Marcelo Roque. Tudo pela verdade. E me siga lá. Mande uma mensagem que eu irei te responder. Vamos ao vídeo de hoje. Se o povo brasileiro fosse unido, se o povo brasileiro não ficasse brigando entre si, a nação brasileira não é o que é hoje. Não haveria políticos mandando, comandando essas pessoas. Infelizmente, o povo brasileiro é muito pacífico. Aumenta tudo. O salário não aumenta. E eles ficam só falando blá blá blá. Aí o líder religioso, que é esperto, vai lá. Reunião com o Bolsonaro. Reunião. Há uma semana atrás. Deixa eu achar aqui o... Deixa eu ver aqui. O site, que eu vou colocar para a gente ler aqui. O site, ele é longo, tá? Ele é longo. A informação é longa. Eu vou ler aqui. Quando eu ver que estiver muito longo, eu vou colocar o link na descrição para você ver. Repetindo. Não estou aqui atacando o Bolsonaro, defendendo o Lula ou vice-versa. Não defendo ninguém. Porque eu sei que nenhum deles querem o seu bem. Eles procuram os seus próprios interesses. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui. Câmara derruba veto e anula a dívida de igrejas. A pedido de quem? A pedido de quem? A pedido de Bolsonaro. Decisão excluiu igrejas do rol de contribuintes da CSLL, ampliando o alcance da imunidade prevista na Constituição. Eu quero ver se eles vão, agora na pandemia, quero ver se o Bolsonaro vai se esforçar para pagar tua conta de luz, para pagar tua conta de água, pagar tuas dívidas. Porque as instituições religiosas, elas arrecadam milhões, milhões, e ainda, ó, e não pagam impostos. Olha só, eles nunca pagaram impostos. Agora, a dívida que esses líderes têm, não foi perdoada. Bolsonaro simplesmente disse, não, vamos, né, esse povo é abençoado, esse povo é de Deus, né, vamos perdoar. Quer dizer, não traz benefício nenhum para o membro, que doou milhões para eles, não traz benefício nenhum. Só traz para a instituição. Mas vão perdoar. Agora eu quero ver eles se esforçarem mesmo para dar para você o auxílio emergencial que você precisa. Muitos estão morrendo de fome. Muitos estão pedindo comida no supermercado, gritando, gritando no supermercado. E aí Bolsonaro perdoa dívidas das instituições religiosas. O Brasil vai de mal a pior. Com o aval do presidente Jair Bolsonaro, deputados federais rejeitaram um veto do próprio chefe do Planalto para anular dívidas tributárias de igrejas, acumuladas após fiscalizações e multas aplicadas pela Receita Federal. Agora, a votação depende do Senado. O que deve ocorrer ainda nessa quarta, dia 17. Essa notícia já foi postada antes. Então já passou. Mas, olha pessoal, é incrível, sabe? Quer dizer, as igrejas pintam e bordam as instituições, não igrejas, instituições. Os líderes ganham multas, ganham multas. Aí são perdoados. Eu quero ver você, um pai de família, que às vezes pode sair atrasado para ir trabalhar, passa no sinal vermelho, que é errado. Que é errado. Você passa no sinal vermelho e leva uma multa. Eu quero ver se alguém vai anular essa multa para você. Eu quero ver se alguém vai anular essa multa para você. Não, mas as instituições religiosas, elas ganham o aval do presidente. E se fosse o Lula aqui também, eu estaria aqui falando. Tá bom? Conforme o Estadão revelou em setembro, o valor do perdão seria de um bilhão. Documento enviado pela liderança do governo aos parlamentares, nesta semana, estima a renúncia tributária de um vírgula quatro bilhão nos últimos quatro anos de estoque acumulado em anos anteriores. Deixaram de ser cobrados duzentos e vinte e um vírgula noventa e quatro milhões. Pessoal, raciocina aí comigo. Gente, essas igrejas, principalmente a Igreja Universal do Reino de Deus, quantas milhões de pessoas tem no Brasil? Quantos milhões ou bilhões são arrecadados? Essas empresas evangélicas não pagam impostos. Para onde vai o dinheiro? Hã? Para onde é que vai o dinheiro que não paga as dívidas? Sabe para onde é que vai o dinheiro? Eu te respondo. Para o luxo desses homens. Para comprar jatinho. Para comprar apartamento de nove milhões de dólares em Miami. Para comprar mansões nos Estados Unidos. Para comprar mansões no Brasil. Eles vivem no luxo. Eles são perdoados. As dívidas são perdoadas. É inadmissível o que está acontecendo em nosso país. Quem vai ter que pagar a conta somos nós. Muitas das vezes são as pessoas que não frequentam instituição nenhuma. Que não vão em empresa evangélica, católica. Não vão em lugar nenhum. Mas tem que pagar a conta. Porque o governo perdoa. Mas não perdoa você que é trabalhador. Eu duvido se você não acordar cedo para trabalhar. Se eu não acordar cedo para trabalhar. Quem é que vai pagar minhas contas? Ninguém paga as minhas contas. O governo não paga as minhas contas. Mas esses líderes que só servem para roubar a nação. Esses líderes religiosos. Eles são perdoados. Não é de se indignar. Se você não consegue se indignar com isso. Pague a conta. Pague a conta. Se você idolatra Bolsonaro. Se você idolatra Lula. Ou seja lá qualquer o teu político de estimação. Se você não é capaz de se indignar com isso. Pague a conta e fique quieto. Agora eu não aceito. Eu não aceito. É uma humilhação ao povo brasileiro. As pessoas para receberem o auxílio. Foi uma briga tamanha. Mas agora para perdoar dívidas bilionárias de líderes religiosos. Eles simplesmente caneteiam e deu. Mas sabe por que isso? Porque o Bolsonaro. O Lula. Ou seja, quem for que vem do presidente. Eles sabem que esses líderes. Eles são capazes de manipulação em massa. Eles sabem que esses líderes conseguem entrar na mente desse povo e fazer votar. Fazer votar nele. Bolsonaro está o que? Visando as eleições de 2022. Ele quer voltar a ser presidente. Então eu não posso. Eu não posso queimar meu filme com os líderes. Porque se... Eu posso queimar meu filme com a nação brasileira inteira. Aí chega no dia das eleições. O pastor que foi perdoado. Ele vai chegar e vai dizer. Não, pessoal. Bolsonaro fez isso por nós. Ele perdoou a dívida das nossas igrejas. Ele perdoou. Mas como assim perdoou a dívida das nossas igrejas? E o dinheiro que vocês arrecadam? O dinheiro. Para onde é que vai o dízimo, as ofertas? Para o luxo? Eu sei. Eu estive dentro do sistema. Eu sei que vai para o luxo. Eu sei que vai para o luxo. Só que o povo brasileiro vai chegar no dia e vai votar. O Bolsonaro sabe disso. Os políticos sabem disso. O povo tem memória curta. Aceita. E repito. Se você aceita, não tem problema. Não estou aqui para bater no Bolsonaro. Ou defender o Lula. Ou bater no Lula e defender Bolsonaro. Não. Não estou aqui. Estou aqui para falar a situação que o Brasil está enfrentando. O combustível está a quase seis reais do combustível. O gás, noventa reais. Mas ninguém faz nada por isso. Engraçado, né? Ninguém faz reunião para fazer isso aí. Ou se fazem, fazem pouco caso. Porque está só subindo, só subindo, só subindo. Agora, para o líder religioso? Ah, o líder religioso tem prioridade. Que as igrejas são serviços essenciais. Sim, é essencial para os líderes. Que se não tiver as empresas evangélicas ou católicas que seja, se não tiver, o líder morre de fome. Aliás, não morre mais de fome, né? Porque pelo tanto que arrecadaram, já não morre mais de fome. Mas o brasileiro morre. O brasileiro passa dificuldade. O brasileiro, ele passa dificuldade. Você não sabe disso, Bolsonaro. Você não sabe disso, Bolsonaro. Você não sabe disso que o povo brasileiro passa dificuldade? Aí você... O povo acreditou em você. O povo acreditou em você. Muita gente já mudou de ideia. Se o Lula vem aí, olha, vai ser... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não voto no Lula e não votei em Bolsonaro e não voto. Tá? Isso aqui, ó. Minhas mãos estão limpas. Minhas mãos estão limpas. Tá? Então, a questão é... A questão é a seguinte. Bolsonaro, você está perdendo. O povo está olhando. O povo está olhando. Mas, eu sei que o teu interesse é com a liderança religiosa. Porque, se você não tiver acordos com eles, em 2022, a coisa não pode andar. Pode ser que não ande. Não é verdade? Vamos levar um pouquinho aqui, pessoal. E vou... Como a leitura é muito longa, e eu falei demais, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição, para vocês... Tomem... Comente o que você quiser. Só comente... Vem me xingar, porque os comentários de xingamento serão apagados. É respeito. Eu estou aqui como cidadão brasileiro indignado. Falando a respeito disso aqui. Eu estou aqui indignado. Se você não consegue se indignar, aceita. Só porque ele é o teu mito? Só porque ele é o teu presidente? Só porque ele é o presidente da nação? O mito? Ora... Então, a coisa está muito feia mesmo. Bolsonaro vetou a medida com o argumento de que o dispositivo foi aprovado sem compensação fiscal. E a sensação poderia ser classificada como crime. Crime... O povo passando fome não é crime, né, Bolsonaro? É? O povo passando fome não é crime. O povo não tem compensação nenhuma. É só tirar. É só tirar. É só meter imposto. É só subir gás. É só subir combustível. Só sobe tudo. O povo não precisa de nada. Não é verdade? O povo só serve pra quê? Pra chegar no dia da eleição, dar o voto pro político e pronto. E pronto. Quem manda são os grandes líderes religiosos dessa nação. Infelizmente é assim. Tá? É... Crime de responsabilidade. Dando margem para um processo de impeachment. Mas, por outro lado, se manifestou favorável a não tributação de templos e estimulou a derrubada do próprio veto. Tem coisa, tem caroço nesse ângulo. E sabemos o que é. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que o povo tem que pagar imposto. O povo sofrido da nação tem que pagar imposto. O povo que tá sofrido, tá passando dificuldade, essa pandemia arrasou com a vida de muitas pessoas. Esse povo, vocês não estão nem aí, né? Eles estão pagando e vocês pintando e bordando aí em cima. É complicado. Pessoal, vou deixar o link na descrição pra vocês. Tá bom? Vou deixar o link aqui. Leiam. Dê a sua opinião. Diga o que você acha a respeito disso. Se você concorda com o Bolsonaro, tudo bem. Tudo bem, pessoal. Se você não é capaz de se indignar com isso, tudo bem. Tá bom? Mas comente aqui embaixo. Tá certo? Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva. Dê o like aqui no vídeo. Ajude no compartilhamento. E se você ainda não ativou as notificações, ative. Clica no sininho e clica na primeira opção. Todas. Vai lá no meu Instagram. Arroba Marcelo Roque. Tudo pela verdade. E me siga lá. Me manda uma mensagem que eu irei te responder. Um forte abraço. E assim, o Brasil está andando. Há trancos e barrancos. Mas, Bolsonaro, perdoando dívidas de líderes religiosos que arrecadam milhões e bilhões nas suas contas. Alguma coisa não está certa. Tem caroço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho